Estou aqui pra dizer que Eu jamais Imaginei te ver sofrendo assim Te ver chorar vai me fazer sofrer ainda mais Estou aqui pra dizer que eu jamais Quis te ver assim Me escrever aqui Me sentir Mas espero que daqui pra frente Tudo se renove pra nós dois Nossas cidades são tão diferentes Viva agora tudo o que sonhou Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Eu espero que daqui pra frente Estou aqui pra dizer seu coração Vai te mostrar exatamente pra onde ir Que temos muito o que viver Enganar o tempo não dá mais Estou aqui pra dizer que eu jamais Quis te ver assim Quis me ver aqui Queria tudo o que sentir Mas espero que daqui pra frente Tudo se renove pra nós dois Nossas vidas são tão diferentes Viva agora tudo o que sonhou Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Muita coisa ainda vai mudar Esse é meu preço pra deixar você ir Muita coisa ainda vai mudar 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 Muita coisa ainda vai mudar